Por acima de tudo o amor Bem, no segundo bloco nós vamos continuar com esse caso A tentativa de trazer para uma linguagem bem popular Uma linguagem mais simples Uma forma menos acadêmica A forma de falar e tratar o problema do homem com câncer de próstata Com a prevenção e tudo mais Mas o tema que nós estamos falando de próstata não é só falar sobre câncer de próstata Doutor João Paulo, o que nós podemos falar no conceito De tudo que está envolvendo a próstata Eu tenho dois empregados que andaram muito a cavalo E eles têm a próstata tão grande que não podem nem mais andar a cavalo O que nós podemos explicar mais e entender o significado O que tem na prevenção O que ajuda o homem a ter mais consciência de cuidar da saúde dele Com relação ao órgão e na competência da urologia Que mais que nós temos de alertar os homens Não sei sobre o que falar sobre bexiga Estou aqui para colher informação E me ponho aqui como leigo Para entender o que nós podemos Enriquecer as pessoas que estão nos assistindo Um homem que começa a ter uma dificuldade, por exemplo Para fazer xixi E que não é que só a preocupação é o câncer de próstata Mas a preocupação afeta a infecção na bexiga Sei lá Esse tema do novembro azul Eu queria expandir aqui para aproveitar As pessoas leigas têm mais visão do que significa E de que forma ele deve procurar o urologista Isso é importante Basicamente as pessoas acreditam que O maior problema da próstata O mais comum fosse o câncer de próstata E não é É na verdade o aumento benigno da próstata Que acontece após os 40 anos Após os 40 anos todos os homens vão ter um aumento da próstata Independente se esse aumento vai ser sintomático Ele vai ter algum sintoma Que geralmente são A dificuldade para iniciar a micção Começar a urinar Ir muitas vezes à noite ao banheiro Eu falei Deus criou a gente para dormir à noite Não para ficar Então tem pacientes que chegam 6, 7 vezes à noite Passou de uma ou duas vezes A gente já tem que alertar que algo não está legal É Ter que sair correndo para ir ao banheiro Então esses sintomas urinários em homens Geralmente é por conta desse aumento benigno da próstata Então entendendo que a próstata O canal da urina passa no meio da próstata Então ela tendo um crescimento Ela vai comprimir esse canal de urina E às vezes o paciente tendo uma retenção urinária E necessitando Necessitando da cirurgia mais comum Que é aquela raspagem Que vai pelo canal da urina E muitos pacientes tem Então a gente pega próstatas O normal de uma próstata masculina Em torno de 20, 25 gramas Mas nós já pegamos próstata de 200, 300, 400 gramas Então aí é um paciente impossível de urinar E o problema é que a bexiga Para drenar essa urina Ela precisa fazer muita força E essa força deixa a bexiga musculosa E às vezes ela fica tão musculosa Que seria tão espessa Que ela não consegue mais drenar a urina E ela não tem mais essa força para drenar E o que faz? Em alguns casos O ideal é quando uma próstata chega até 60, 70 gramas A gente consegue fazer aquela raspagem Que é a recepção transuretral da próstata Quando ela não, ela passa desse tamanho Por exemplo, que eu comentei 200 gramas, 300 gramas Só a recepção não vai resolver Então a gente faz um procedimento Que é uma prostatectomia transvesical Hoje em dia com a cirurgia minimamente invasiva A gente consegue abrir a bexiga do paciente E tirar aquele miolo Por cirurgia minimamente invasiva E mais recente Na próstata, não na próstata Isso E mais recente A gente abre a bexiga para poder ter o acesso Pela bexiga na próstata E mais recente agora Por via transuretral Nós temos já lasers Que a gente faz uma enucleação Pelo canal da urina E depois você acaba Aspirando Sugando esse material Que acaba ficando na bexiga E limpando isso daí Sem qualquer corte Então nós já temos muitas tecnologias Para melhorar Esse que é o problema mais comum Após os 40 anos O uso de próstata Que seria a hiperplasia prostática Pensando na próstata Aí o senhor comentou Pensando no novembro azul Uma atenção integral ao homem E na nossa especialidade Urologia Outros cânceres Que não é somente relacionado A população masculina Mas na bexiga, por exemplo Que seria o câncer de bexiga Que é muito mais grave Do que o câncer de próstata Para o senhor ter uma ideia Quando a gente descobre Um câncer de bexiga Se você passa mais de 3 meses Do diagnóstico desse câncer Esse câncer já pode pegar A parte muscular funda da bexiga E a gente não conseguir mais Curar somente Com um tratamento Minimamente invasivo E às vezes a gente tem que Remover a bexiga desse paciente E faz o que? Tira a bexiga? Tem que remover a bexiga E o principal E faz Como é que Onde fica a urina depois? Você faz uma reconstrução Uma derivação urinária Você pode Refazer uma nova bexiga Você pode pegar A alça do intestino O próprio intestino Mas de adulto faz isso? O intestino da própria pessoa E refazer uma bexiga Que é o que a gente chama De neo-bexiga Ortostática Ortotópica Ou você pode colocar Uma bolsinha Como se fosse aquela bolsinha De cocô Mas sai urina Então São essas as possibilidades O que é melhor fazer Nesse caso? O melhor depende muito Da condição Da escolha do paciente Da condição clínica Da doença Quer dizer O melhor Hoje em dia É o que a gente chama De tratamento individualizado Depende do estadiamento Depende do estadiamento da doença Depende da idade da pessoa Se ele tem o intestino viável Se ele tem habilidade cognitiva Para fazer É um julgamento É um julgamento individualizado Que interessante É O foco No novembro azul O conteúdo De falar desse tema Ele É amplamente Assim Eu acho que ele tem um Um preconceito No meio dos homens Eu acho que Mais que Hoje quem Lógico Que é a pessoa que tem o diagnóstico Ela não tem como Ter mais preconceito Mas quem não tem o diagnóstico Tem preconceito ainda Eu vi agora Uma propaganda Do Do Antônio Fagundes Você viu essa propaganda? Ele quebrou bem o gelo Ele fez uma É Eu acho Em algumas Alguns Algumas Entidades Questionam um pouco Achou que Ele exagerou Mas ele fez Aquela é um programa Fez para um programa de humor É Mas foi bem Assim Ele quebrou bastante o gelo Introduziu o assunto Então Eu acho que ele atingiu O que ele queria Atingir as pessoas De alguma maneira Sim É porque Entrou o novembro azul Todo o tema Todo mundo tem que se É Aproveitar esse momento E enaltecer O motivo Que criaram Quer dizer Na próstata Que vocês estão explicando Aqui Não tem o mesmo valor Que tem na mama De pegar uma Uma Um câncer de próstata Inicial E fazer um quadrante E não precisava fazer Rádio Nem química Existe Existe já Algum tratamento Onde você Faz esse quadrante Que você trata Só uma área da próstata Mas isso ainda No Brasil É experimental São tratamentos Internos Que você usa Um aparelho No canal da urina E pelo reto E que você consegue Localizar Através Que eles chamam De raifo Que você consegue Localizar O nódulo E tratar Só esse nódulo Isso é possível Isso já Está desenvolvido É seguro isso? Então Mas isso depende Ainda Os estudos estão em andamento Isso depende Do estadiamento Tem que ser um tumor Muito inicial Tem que ser um foco pequeno Porque quando ele acontece Na próstata Ele normalmente Ele não acontece Em um único local Ele dá quase que Na cápsula inteira São vários micronódulos Espalhados pela próstata Né? Então assim Mas existe Os tratamentos São bem variados E É aquilo que a gente disse Né? E individualizado Personalizado Para cada pessoa Tanto a cirurgia Quanto a radioterapia Quanto o raifo Ou você não tratar Vigilância ativa Em alguns casos Você faz só uma observação Paciente muito idoso Já com muita comorbidade Você apenas acompanha Com o PSA Então assim É uma situação Bem individualizada O que eu acho importante Patrão aí Que a gente deve destacar É que o homem Ele precisa procurar Orientação e atendimento Porque como o Dr. João Paulo Bem disse A partir dos 40 anos Você tem aí A maioria dos homens Com crescimento Da próstata Então se a pessoa Sente alguma coisa Se a pessoa é Sintomática Ele tem que procurar Uma orientação Mas o que ele pode sentir Fala Com relação ao câncer De próstata Na fase inicial A doença É praticamente Sem sintomas Ele é assintomático Na fase inicial E depois Porém com o avançar Da doença O paciente pode ter sangramento Ele pode ter dificuldade Para urinar E ele pode inclusive Ter dor O tumor pode Comprimir o canal do rim Ele pode perder o rim Porque a urina drena A urina na bexiga Ela drena muito próximo ali E a dor A dor é na próstata E a dor pode ser na próstata Pode ser no perímetro Pode ser óssea Quando vai para o osso Entendeu? Então assim Aí é bem avançado Aí é uma situação Já numa situação avançada Que é o que a gente Não gostaria de pegar É E qual Nesse número Que ele está falando De que E que média Está chegando Para nós Esse paciente Na média Os pacientes avançados Metastáticos Na média 20 a 25% Que a gente recebe Pacientes metastáticos Ou seja Com essa doença Em outros órgãos Principalmente óssea E o importante Tudo que a gente Está discutindo aqui Sobre a prevenção Sobre o rastreamento Populacional Que como o doutor Roberto Estava comentando Ficou-se muito controverso Em algumas sociedades Porque em 2012 Os Estados Unidos A USA Task Force Que é uma força tarefa Não governamental Advogou contra Esse rastreamento E a gente percebeu Um aumento Publicaram isso Tudo É eles Em 2012 Devido a uma baixa Mortalidade Em curto prazo Do câncer de próstata Para o senhor ter uma ideia Os trabalhos Que a gente avalia De rastreamento populacional De câncer de próstata Para a gente ter uma análise De mortalidade Precisa levar 20 anos Porque é uma doença Que nós temos Após Mesmo após a metástase Mesmo após Uma doença localmente avançada Muitas linhas de tratamento Então Por conta Que não é uma doença Igual o câncer de mama Que acaba disseminando Mais rápido E tendo Menos linhas de tratamento O câncer de próstata É a sociedade Olha Mata Menos Porém Aquilo que o Roberto falou A dificuldade Às vezes de urinar A necessidade De você passar Um dreno Nas costas Então E o problema Quando o câncer Da próstata Ele está disseminado A gasolina Desse tumor É a testosterona Que é produzida Nos testículos Então O tratamento Sempre vai iniciar Nesses pacientes Com o bloqueio Da testosterona E nós já sabemos Que o paciente Com testosterona baixa Ele vai ter Déficit cognitivo Ele vai ficar Cansaço Ele não vai conseguir Trabalhar direito Então Tem todos O índice O problema cardiovascular Vai ficar mais exuberante Então Esse que é o problema Às vezes o paciente Ele não vai morrer Mas a qualidade de vida Desse paciente Vai ficar muito ruim E pra nós Que trabalhamos Com o câncer de próstata Nessas situações Todos os dias A gente percebe Que a qualidade de vida Desses pacientes Quando passam Pra um bloqueio De hormônio Às vezes você tem que fazer Uma retirada Até dos testículos Pra você Bloquear Aquele hormônio De uma forma Mais rápida Isso daí Pro homem É muito mutilante Então Infelizmente A gente acaba Passando pra isso Pra aquele paciente Conseguir melhorar As dores ósseas Mas É algo Que vai diminuir A qualidade de vida Desse paciente Então quando a gente Consegue fazer Esse diagnóstico Precoce E hoje Utilizando as cirurgias Minimamente invasivas Cirurgia robótica Que nós temos Aqui no hospital A gente consegue Dar uma taxa De Efeitos colaterais Mínimos Pra esses pacientes Puxa vida O tema É É complexo Extremamente complexo Eu mesmo Fico analisando Como é que Uma pessoa leiga Ela Ela Eu sou filho De Casal médico Meu pai Teve câncer De próstata E E eu tenho Nós temos Outra experiência Aqui De De um médico Um homem Importantíssimo Na vida do hospital E Passou E tá passando Por mais de 20 anos De tratamento Um tipo de tratamento O outro Inovador Inovador É muito complexo Essa história E é muito Dolorido O tratamento Porque É um tratamento Que mexe Com a Intimidade E o órgão Mais Talvez O órgão Mais significativo Na vida do homem Se você for escolhendo Pra ele Perder alguma coisa Do corpo Eu acho que é o último Que ele vai pedir É pra mexer Nos órgãos Sexuais Pessoais dele Então É muito complexo Espero que As pessoas Estejam nos ouvindo Sigam aí Os conselhos Então Eu também Fico À mercê De saber O que é certo Fazer Eu tenho uma rotina Eu sou Pelo meu pai Ter tido câncer De próstata Eu tô Numa porcentagem De 25% A mais De chance Do que a média Das pessoas Não é isso Mas mesmo assim Eu sinto Aquele mês Que eu tenho que fazer isso Eu dividi Pro mês De novembro Me lembrar Eu antecipo E vou no mês De outubro E meu clínico Tá aqui Do meu lado Aqui Que não deixa eu mentir Eu não tô falando Pra vocês Fazendo uma coisa Que eu não faço Exatamente Não é isso Fica aí Pro terceiro bloco Nós vamos falar Desse tema Que é extremamente Difícil pro homem Muito difícil Mas é importante E aumentar a consciência Sobre isso Você sabia que os homens Vivem em média Sete anos a menos Do que as mulheres Novembro é o mês Da conscientização Sobre a saúde masculina O câncer de próstata É a segunda causa De óbito Entre os homens Maiores de 50 anos O toque retal E o PSA São exames Que podem Diagnosticá-lo Em fases iniciais Onde o tratamento É altamente curativo Homens Lembrem-se Prevenção É o ano todo O tópico Vai um beendimento É o ano todo Diagnosticá-lo Pergunto O que é isso?